o velho 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 vamos que vamos galera do YouTube beleza aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês vou ensinar como fazer um ponto totalmente moda de aqui galera jogando aqui na nova geração na velha geração no no PC o que você quiser é simples você vai vir aqui com seu panto todo tonadinho aqui ou não pode ser original também eu vou ensinar você a deixar aí ele sem o teto sem a tampa traseira sem as laterais os spoilers entre outras coisas então vamos lá é um carro muito foda certo aconselho você a deixar ele sem sem pneus a prova de bala para você poder deixar a suspensão mais baixa possível então vamos lá você vai vir aqui em blindagem certo não aliás blindagem foi foda você vai vir aqui em lataria deixa eu ver se tem alguma coisa lá tem lataria tem você vai colocar aqui ó lataria original aí você vai colocar para baixo para cima para baixo para cima aqui ó entre a original e a de carbono tá vendo aqui ó para baixo para cima cadê a calma é que tá ficando eu tô ramelando aí ó ficou você pode ver que o o retrovisor foi junto ó um lado tem tá vendo aqui aparece mas assim não aparece tá bugadão retrovisor seleciona aqui certo retrovisor já era agora nós vamos vir aqui para para choque mesma coisa vai deixar entre o dianteiro ó nem precisa tá vendo o dianteiro o dianteiro já bugou só que se você quiser deixar ele com com a cor do carro aqui com o só o para barro ali ó tá ligado tá vendo aí splitter dianteiro você clica aqui já ficou a dianteira você vem aqui no traseiro traseiro você vai entre o traseiro original e o traseiro de carbono baixo cima baixo cima e aqui você vai ver que ele vai ficar aí ó aí ó ficou lindamente tá vendo nós já estamos aí com o carro totalmente sem os para-choques muito foda aí agora você pode vir aqui na grade do radiador e trocar se quiser colocar essa grade aqui que é mais cheia de perengue dengas ó você clica aqui deixa ela vai ficar da hora você vem aqui também é no caso em teto certo você coloca aqui no teto de cima entre o teto original e o teto de carbono mesma coisa baixo cima baixo cima e aí você vai ver que vai ficar uma vez ficou teto a tampa traseira foi embora também galera tá vendo aí ó sem tampa traseira vou fazer por aqui para vocês poderem acompanhar ó tá vendo já tá bugadão teto foi a tampa traseira agora para o teto e a tampa traseira você vem aqui ó baixo cima baixo cima beleza já fizemos aqui seleciona e agora você vem aqui em spoiler se você quiser e troca tá ligado quer ver aqui vamos colocar esse spoiler aqui ó vai ficar bacana eu ver aqui a gente tem só as paradinhas aqui ó ele vai sair da tampa traseira totalmente inexistente certo e vai ficar muito foda aí ó lembrando que se você tiver mais de um ponto você deixa esse aqui bugadão e o outro você deixa normal porque galera simplesmente que vai acontecer quando você for vender se você for duplicar escala vai tá valendo um pouco menos porque você tirou todas as peças mais caras que haviam aí no carro certo então tem isso aí vamos aqui em rodas vamos dar uma trocada nessa roda também tipo de roda roda vamos colocar roda de caminhonete ele vai ficar bem style aqui um arinho cromado certo essas rodas aqui fica a zica do pantano cadê vamos vendo aqui qual que vai ficar melhor chover um colocar essa daqui ó essa essa aqui é louca também acho que não vou colocar essa primeira aqui que é muito foda você quiser mexer no escapamento você pode mexer também aí vai ao seu critério sabe as janelas aqui você pode deixar elas aqui mais brancas possíveis para ficar bacana cadê para ficar totalmente diferenciado mesmo entendeu para ficar uma coisa diferente que geralmente todo mundo usa aí é um carro com isso filme no talo tipo mais escuro possível tudo bonitinho aí você pode vir aqui e mexer escapamentos aqui você pode trocar esse escapamento por esse 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 aí vai ao seu critério aí ou esse aqui eu vou deixar esse aqui mesmo seguir também é bacaninha mas eu vou deixar esse de ferro que estilo chacotã é o nome dele então vamos ver aqui o que é mais que dá pra gente mexer acho que é isso vamos mudar aqui a cor vamos colocar aqui aquela cor básica que a gente sempre faz cadê suspensão rodas janelas lataria escapamento buzinas luzes placas de prevenção pintura vamos abrir aqui na pintura cor principal pode meter um cromado se você quiser aqui ou simplesmente vou colocar aqui aquela cor que eu faço do joker que é o roxo forte daqui embaixo seguido de um perolado azul ultra tá vendo aqui ó azul ultra certo clica aqui no azul outra a gente vem aqui cor secundária a gente vem aqui no metálico também e mete um verde cadê aquele verde lima maroto pra ficar bacanão aqui ó verde lima já era e agora vou mudar aqui colocar o emblema do comando ainda não mudou esse emblema cara eu coloquei o emblema ontem vocês terem uma idéia e até agora não mudou aí é o colo esquema ainda cor do nenhum homem tem um verde lima aqui cadê amarelo verde lima vai ficar estilo joker psicopata e aí é só você sair aqui ó e fazer o seu rolê aí o seu ponto totalmente moda de no caso aqui se você quiser rebaixar ele além da loja é simples você vem aqui pega uma minigã tem que ser com a minigã e dá no cubo aqui dele assim não vê que vai dar uma rebaixadinha isso aqui não pode ter pneus à prova de bala tá no seu carro caso tiver não vai dar pra você rebaixar ele até o carro vamos ver aqui ó dá uma socada ó cuidado quando explodiu eu acho que ele dá uma rebaixada ali na dianteira já que a traseira deu uma levantada certo então vamos aqui a primeira bem no cubinho aqui da roda e dá umas dedilhadas à mostra e tá porra ai caralho o bagulho foi errado peraí que eu vou pedir aqui para o mecânico para acabar o vídeo com isso ai meus aliás vou ligar aqui para o lester vamos embora lester certo para remover o nível de procurado e cadê e aqui ó vamos aqui remover o nível de procurado com lester vamos voltar aqui vamos chamar vamos pagar o seguro opa peraí filho pagando seguro para morrer mil tios seguros vamos lá 1.062 e agora eu vou ligar para o mecânico e vou solicitar o meu ponto cadê ele vamos ver se ele vai conseguir me entregar aqui ou se simplesmente eu vou ter que entrar na garagem e sair com outro vamos ver aqui tá na popular cadê o ponto aqui acho que é esse aqui acho que é o único ponto que eu tenho aqui na verdade vamos lá pegar esta parada aqui que eu vou ver louco moleque e vamos esperar ele entregar então vocês viram ali ó dá para você mexer na suspensão mas aí tem o perigo dele explodir então não vou nem fuçar se você quiser aí você faz e dá seu rolê então é isso galera gostou deixe seu like gostou mais ainda favorito vídeo não é inscrito do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva no canal por estar acompanhando mais mais vídeos às redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicionar o que você não posso perder o conteúdo também as pages de gta a qual faz parte queria mais uma vez aí agradecer a todos vocês desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e foi fiquem com Deus até o próximo vídeo